Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como usar a expressão Bad Hair Day. Let's get started! A Bad Hair Day é um dia em que tudo dá errado, como num dia em que você acorda e não consegue deixar o seu cabelo bonito. Em português, dizemos que acordamos com o pé esquerdo, ou que tivemos um dia péssimo. I had a Bad Hair Day. Repita as frases em inglês. Se você acordou com o pé esquerdo, tudo parece dar errado pra você. If you're having a bad hair day, everything seems to be going wrong for you. A pobre Sue está de mau humor. Acho que ela não está tendo um dia muito bom. Poor Sue is in a terrible mood. I think she's having a bad hair day. Eu sabia que o dia não seria muito bom quando o meu carro não ligou. I knew it was going to be a bad hair day when my car wouldn't start. O chefe deve estar tendo um dia péssimo porque ele está gritando com todos que ele vê. O que eu fiz para aborrecer a Martha? Nada. Ela está apenas tendo um dia ruim. Meu computador está tendo um dia ruim. Meu computador está tendo um dia ruim. And that's it for today. I hope you liked the video. Agora faça uma frase aqui embaixo usando a expressão Bad Hair Day. E melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados à noite. Siga o Melhor do seu Inglês no Facebook, no Instagram e procure pelo podcast Melhor do seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Obrigado por assistir!